Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Conto em Bites. Vamos para mais um vídeo de solução de problemas. Vamos lá, para você que está tentando acessar o site do Banco do Brasil e está se deparando com este problema aqui. Olha só, ele redireciona você para essa página agronegócios, você não consegue acessar a sua conta. Vamos lá, o que você vai fazer é o seguinte, você vai pressionar no seu teclado as teclas Ctrl, Shift e Delete, todas ao mesmo tempo, e vai aparecer para você esta janelinha aqui. Muito bem, para você limpar todo o histórico, todos os dados armazenados do Chrome. Se você não faz isso há muito tempo e quiser limpar tudo para dar aquela geralzona no Chrome, é só você selecionar todas as caixinhas, deixar marcado aqui a opção O Começo e clicar em Limpar Dados de Navegação, tá bom? Agora, se você não quiser limpar tudo, quiser só solucionar este problema do Banco do Brasil, você vai deixar marcado esta opçãozinha aqui, ó. Cookies e outros dados do site, tá legal? Agora, vamos lá, vamos clicar aqui em Limpar Dados, vamos aguardar ele fazer a limpeza disso tudo. Este probleminha aqui acontece devido a um cookie mal formado, tá legal? Pelo site Banco do Brasil, mas a gente já vai resolver, vocês vão ver que é super simples. Isso pode demorar mais ou menos, dependendo da quantidade de cookies que você tiver na sua máquina, tá legal? Não se preocupem se demorar um pouquinho. Prontinho, terminou aqui, vamos tentar fazer o acesso novamente, ó. Vou acessar bb.com.br. Pronto, agora ele não redirecionou para aquela página de agronegócios e você tem o botãozinho Acesse Sua Conta aqui, ó. Tá legal? Viram como é simples de resolver? Aí, ó. Pronto, estamos na tela do Banco do Brasil para inserção dos dados. Tá legal? Só uma observação aqui, ó. Esta telinha do Ctrl Shift Delete, ela varia um pouquinho, tá? O visual dela pode mudar um pouquinho, de acordo com a tua versão do Chrome. Essa aqui é a última versão. Nós estamos em julho de 2017, essa aqui é a última versão. Se de repente você tem um Chrome um pouquinho mais antigo, o visual dessa tela pode ser um pouco diferente, mas as informações estarão todas na sua tela, tá legal? Essa aqui, ó, para você selecionar tudo que você quer limpar e este botãozinho aqui, ó, desde quando você quer fazer a limpeza. Isso aqui com certeza vai ter na sua telinha, então Ctrl Shift Delete você vai resolver esse problema. Espero que eu tenha ajudado vocês, espero que vocês tenham entendido tudo. Se gostaram, por favor, não esqueçam de clicar em gostei e de se inscreverem no canal. Assim vocês ficam por dentro dos próximos vídeos, próximas dicas. Galera, muito obrigado para quem assistiu. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu! A gente se vê no próximo vídeo.